Angelina Plus Size está por aí, vou mostrar a roupa para vocês. Isso mesmo, meninas. Olha, blazerzinho maravilhoso, apenas R$ 139,99. Temos esse longo, gente, olha que longo, gente, lindo. Apenas R$ 149,99. Bem longão, tem lastex atrás, veste super bem. Temos também esses chemises, gente, de linho. Bom dia. Temos esse chemise de linho maravilhoso, apenas R$ 154,99. Isso aí, maravilhoso. Temos aqui, gente, olha esse blazer de linho lindo. Apenas R$ 139,99, veste super bem. Temos ele na cor cru também. Temos aqui essa blusinha, gente, de biscolhinho, maravilhosa. Apenas R$ 64,99. Essa aqui é de manguinha curta, tá? De manguinha 3 quartos, tá? R$ 74,99. Temos essa calça de gula maravilhosa, apenas R$ 79,99. Temos esse vestidinho, gente, de biscolhinho lindo. Temos esse chefe aí atrás. Tem essa manguinha, gente, ó, com lastex. Maravilhoso. Regula aqui, gente, no busto. Apenas R$ 119,99 este modelinho. Aqui um outro modelinho de blazer de linho, tá? Esse é na cor cru, R$ 139,99. E aqui está a blusinha, gente, de biscolhinho. Na manguinha 3 quartos, esse modelo. R$ 74,99. Ó, é 3 quartos. Ah, meninas. E temos também essa calça de linho maravilhosa. Apenas R$ 139,99. Vestidinho, gente, lindo. Esse é chemise de biscolhinho. R$ 139,99. Maravilhoso. Aqui temos mais uma opção de linho. Chemise de linho. R$ 154,99. E tem essa estampa também no biscolhinho lindo. R$ 139,99. Gente, promoção. Olha esse vestidinho da promoção lindo, gente. Apenas R$ 64,99. Maravilhoso. Tem um elástico, gente, ó. A cintura. Cintura. Ele está lindo. Gente, olha essa blusa, gente. Maravilhosa. Oncinha. Ó, tem esse lastexzinho na manga. Maravilhoso. R$ 74,99. Permudinha, gente. Chegou a permudinha. Diz pra gente. Você que estava querendo. Chegou. Tá? Esse modelinho lindo. Precinho. R$ 69,99 apenas. Tá, meninas? Lindo. Tá? Aqui temos algumas opções de blazer. Olha, gente. De linho. Ó, tem essa cor. Tem o pretinho embaixo. O preto é esse sabãozinho aqui. Que a gente mostrou. Temos também R$ 74,99, meu amor. Esse modelinho, gente. R$ 74,99? R$ 74,99. Maravilhoso. Apenas R$ 139,99. Isso aí. Tem essa daqui também, ó. Tem algumas opções. Olha, gente. Camisa xadrez. Ainda temos algumas opções, tá? Você que está querendo. Tem o evento. Ainda temos, tá? R$ 74,99. Chama a gente no zap da loja. R$ 21,953,4610. E entregamos para todo o Brasil. Aqui mais um modelinho da bermudinha. Tá? Esse modelo é mais compridinha, tá? Tem uma live aí acima. Ou melhor, abaixo. Angelina vestida, tá? Meninas, veste super bem. Isso aí, gente. Blusa. Olha esse modelinho de blusa, menina. Lindo, né? Essa blusinha está séria R$ 54,99. Mais uma cor da calça de duma. Tá? R$ 79,99. Temos esse vestido, gente. Esse chemise. Camisãozinho. Lindo, maravilhoso. Ó. Lastex na manga. Tem um lastex atrás. Cintura ele. Olha, gente. Fica lindo no corpo. Deixa eu ter bem. Apenas R$ 119,99. Temos aqui algumas opções. De camisão de linho. De camisão. Isso aí, de linho, gente. Ó. Olha as cores. Cores maravilhosas. Ó. Lembrando que é plus size, né, gente? Tamanho grande. Tá? É isso aí, meninas. Gostou? Chama a gente no zap da loja. R$ 29,99. R$ 43,46. R$ 10. Entregamos para todo o Brasil. Olha esse longo maravilhoso. Apenas R$ 99,99. Tamanho GG. Temos essa opção, gente, lindo. De manguinha 3 quartos. Lindo. R$ 139,99. Temos também esse chemise de piscolinho. R$ 139,99. E temos esse outro modelinho de chemise, meninas, mais longo. Tá? R$ 139,99. Isso aí, gente. Temos opções de blusa, né, Kézia? Isso aí. Temos blusas maravilhosas. Ó. Gostou? Printa. E chama a gente no zap da loja. Isso aí. Vai ver quais tamanhos temos. Isso aí. Cores. Tudo disponível. Vamos mostrar casaquinho? Vamos. Blazer, no caso. Vamos lá mostrar blazer. Ó. Linda esse camisão aqui também. Tá lindo, gente. R$ 139,99. Isso aí. Temos aqui algumas opções de blazer. Olha, gente. Lindo. Ó. Essa cor maravilhosa. Cor cru, meninas. Tá se usando bastante essa cor no cru. Olha. Que lindo. Blazer de lindo, tá? Essa é a opção de pequeno. Ó. Com o test-pack. É lindo, meninas. Só vocês virem aproveitar essa novidade da Angelina Plus Size. Kimono. Temos kimono a R$ 49,99. Né? Temos essa é a opção de cor. Olha, gente. As cores que a gente tem. Ó. Lindo. Ainda temos camisão jeans na promoção. Apenas R$ 49,99. Temos ele no tamanho T. Tá, meninas? Tamanho T. E temos ele no tamanho G6 e G7. Ó. Tem assim. Deslapado. E tem um noliso. Tá, meninas? Num tamanho... Ó. Tamanho grande. Quero que esse blaster também, com essa cor, de linho, nesse modelinho, com botões. Tem pretinho. Gente, R$ 139,99. Ó. Temos cardigan. Ó. Temos cardigan também. Gente, lindo. Veste tudo bem. R$ 64,99 os cardigan. Ó. Você que tá querendo. Né? Algo mais fininho. Só pra dar aquela disfarçada. Todo frio. Temos. Olha, gente. Que lindo. Ó. Tamanho G1, G2 e G3. Ainda temos bolero. Ó. Bolerinho de renda. Apenas R$ 54,99. Tá? Ainda temos... Vamos lá mostrar aquelas calças também, né? Temos ainda. Calça. Temos calça. Isso aí. Olha, gente. Ó. Que linda. Tamanho 52. De brim. De linho. Olha, gente. Essa pantalona de linho. Maravilhosa. Escolhinho. Pantalona linda. Maravilhosa, gente. Cruzinho chegou. Tem calça pra vocês, tá? Isso aí. Enviamos pra todo o Brasil, né, Nath? É bom lembrar, né? Todo o Brasil. Isso aí. Chamou nosso WhatsApp da loja. Tama a gente lá no WhatsApp. Que a gente vai falar pra você quais tamanhos, quais folhas, quais os preços. Nossa forma de entrega, de envio. Isso aí, gente. Linda. São várias opções. Olha que linda de duna. Essa de duna, que a gente mostrou no maniquim. Pantalona é linda, meninas. Precinho bom. Pretinha de linho com elástico, tá, meninas? Esse modelinho ficou com elástico. Olha as cores. Linda. Olha essa, que linda. Essa aqui não é pantalona, meninas. Ela é aquela Momo, né? Isso aí. Olha que linda. Aí eu botei nessa cor. No geral, tá linda, linda, linda. De linho, né, Nath? De linho, de linho. Ó. Linho também. Pessoa que não tem linho. Ó. De linho. Olha que linda, gente. Gente, o linho tá muito em alta. Tá? Tá linda. Ó. Que linda. Gente, tá linda as calças. Maravilhosa, gente. Valor variável pra vocês. G1, G2, G3. Tem algumas opções no GG também. Olha essa cinza grafite. Essa cinza. Isso aí. Olha, gente. Ó, linda. Maravilhosa. Chama o WhatsApp da loja. A gente envia para todo o Brasil. 21, 9, 9, 8, 5, 3, 46, 10. Lembrando que nós estamos aqui, gente, em Itabor, aí. Tá? Rua Doutor Pereira dos Santos, número 285. Olha que maravilhosa. Temos liga net, tá? Promoção, né, Nath? 49, 99, tá? Olha só. Temos algumas peças, tá? 49, 99. Gente, claro. Olha que lindas. Maravilhosas pra vocês. Isso aí, gente. Bemudinha jeans, né, Kéria? Vamos achar uma bemudinha jeans. Uma bemudinha jeans. Isso aí. Olha, gente. Ó, temos até os 56, tá? Uma modelinha até os 58, tá? Tem uma live aí que estamos vestidas com essas bermudinhas, tá? Pra vocês verem o quanto... Olha o tamanho dessa, gente. Grandona. Ó. Tá muito sessenta essa. Olha. Enorme. Quem chegar primeiro, né, pega o filé e a sua numeração, né? Então corre. Essa daqui é mais compridinha. Tá? Aí eu vou ter ela, ó. Um tonzinho um pouco mais claro. E no tonzinho mais escuro. Apenas 69,99. Isso aí. Quem tá aqui com a gente? Seu Sidney tá aqui com a gente. Nosso locutor maravilhoso, voz de ouro. E a patrô, né? Tá aqui com a gente também na live. Blusas. Nossas blusas estão lindas. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Mandinha mais curta. 64,99. E a manguinha mais curtidinha, gente, saindo a 74,99. Olha, gente, linda. Estampado lindo. Lisa, você que não quer estampado, quer lisa? Temos lisa. Ó. Linda. Ó. Espetáculo. Olha, isso aqui. Mandinha 3 quartos. Linda. Linda. 74,99, tá? Essa de manguinha mais curtida, ó. Olha, gente. Isso aqui é lindo. Linda ou linda? Olha que linda. Maravilhosa, gente. 74,99. Olha, cores variadas pra você colorir o seu cartão. Olha isso, gente. Que maravilhosa. Olha essa estampa. Olha que linda. Linda, né? Coisa linda. Olha que luxo. Se você gostou, chama a gente no zap da loja, gente. Manda mensagem, tá? Gente, não faz ligação. Manda mensagem. Todo mundo, né, vai ser respondido. Isso aí. A gente atende no zap e atende no salão também. Então, manda mensagem aí. A gente está atendendo vocês. Olha que linda. Todo mundo vai ser atendido, ó. Olha, gente. Estão lindas. Ó, xadrez. Planta preta. Ouça, que a gente mostrou também, ó. Linda. Gente, olha. Plastexezinho. Maravilhoso. Pretinha básica. O que é a pretinha básica? Ó, linda. É isso aí, gente. Loja lotada pra vocês. Tá? Pretinha. Olha essa. Maravilhosa. Ó. Uma bebê aqui. Linda, 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 linda. É esse modelinho. Dá um nozinho. Tá top. Isso aí. Tem esse outro modelinho, gente, de manguinha. Olha essa manguinha. Espetáculo de manga. Um lastexezinho. São lindas. Maravilhosas. Ah, essa blusa aí. Olha essa. Chiquérrima, né? Chiquérrima. Lastex. Tem botões. Ó. Olha o botãozinho agora. Lindo. Manga. Ó. Com elastezinho. Ó. Essas opções de cor. Pra vocês. Olha. Na sala. Temos essa blusinha também. Mais curtinha. Ó. Elastezinho na manga também. Cores. É isso aí. Temos aí alguma coisa de promoção. Apenas R$ 24,99. Tá? Temos aqui outros modelos de blusa também. A R$ 54,99. Olha que lindas. R$ 54,99. Esse modelinho. Aqui tem algumas opções. A R$ 39,99. Temos pra quem não é de sentir muito frio, ó. Ciganinha. Apenas R$ 44,99. Aqui opção de estampas. São barradas. Tá? É bastante modelinho pra vocês arrasarem. Isso aí, gente. Vamos terminar aqui nessas promoções aqui, Nath? Né? Vamos. Nesses vestidos? Uma boneca sem roupa. A cliente. Gente, olha esse vestidinho maravilhoso. Visco lycra. Elástico na cintura. Olha o tamanho, gente. Maravilhoso. Apenas R$ 64,99. Tá? Várias opções de estampa. Olha. Olha. Lindos. R$ 64,99 só. Ainda temos a promoção do conjunto. Gente, a calça com cropped. Tá? A calça pantalona. Tá? E o croppedzinho que você pode usar. Várias maneirinhas de usar também. Tá? Temos essa opção de estampa. Tá saindo de R$ 140,99. R$ 99,99 e R$ 99,99. Ó, linda. Escapas variadas pra você. É isso aí, gente. Corre pra cá. E a promoção? Vamos continuar com a promoção? Vamos continuar com a promoção. Gente. Maravilhosa. Macacão pantalona tá aqui. De R$ 140,00. Hoje, ainda. R$ 99,99. R$ 99,99. Uhul. Vamos continuar com a promoção. É isso aí. Ó. Então corre pra cá, gente. Dá tempo de você vir buscar. Tá? No zap também dá pra comprar, né, Nath? Dá pra comprar no zap, tá? De R$ 140,00 por R$ 99,99. Comprar as peças. Tá, meninas? Isso aí. Tá acabando. Tá acabando. Isso aí, meninas. Estamos aguardando vocês aqui. Isso aí. Chamamos a aba da loja? R$ 21,00? R$ 953,46,10. Entregamos para todo o Brasil. Isso aí, gente. Compartilha essa live.